E aí gente, eu sou o Conter e bem-vindos a mais um vídeo de Décimos 4, Vida Universitária. Estamos aqui para mais um episódio com a Rose, ela tá pintando aqui ao ar livre mesmo, porque as necessidades dela estão ótimas, então não tem muito o que fazer. E subir a habilidade de pintura é útil. Inclusive, o episódio de hoje é focado em pintura, porque, como a gente viu no último episódio, nós teremos hoje, aqui em Brita Chester, um encontro da Sociedade de Arte, e a Rose vai tentar entrar nessa organização hoje. No caso, eles vão ter pintura de figuras, local, canal da arte, convivência e o Bright. Então ela vai pra lá. A gente sabe que pra gente entrar numa organização de outra universidade precisa usar cheat, mas não vejo nenhum problema, eu preciso que tá funcionando bem. Pra ela vai funcionar também, tá? Tu, oi. Tu não tá estranhando ela porque ela não tem nada melhor pra fazer e ela precisa subir um pouco a habilidade social. Então, sei lá, alegria, pergunto sobre carreira, sei lá. Vai que ele trabalha? Tá desempregado. É, entendo. Ok, a Rose fez uma pintura. E tu vai vender, pode vender, dinheiro é bom. E agora tá fazendo o encontro deles lá. Eu vou direto, tem alguma coisa que eu tenho que fazer antes, deixa eu pensar aqui, concentração. Eu acho que não. Só bota no teu inventário do teu cavalete, porque... Não dá. É isso. Jogo. Tá bom. Ela clica aqui e bota no inventário, tá? Se não dá pra rastar, tá ótimo. Ok, a gente vai pra lá, então. Ir pro evento. Sozinha mesmo. Tá, estamos aqui. E nublado e agradável. Nublado é feio. Eles tão pintando aqui fora, eu acho. Bom, calma aí. A gente chegou aqui. Eu já vou procurando o cheat que a gente vai precisar, só um momento. Tá, tá aberta a página aqui. Agora é só esperar eles chegarem. Porque a Rose não vai simplesmente entrar com o cheat. E já tem que conversar com os membros, entendeu? E finge que ela pediu. Porque ela faria isso se o jogo não dissesse não. Ah, tu é? Não sei. Não sou amigável. Ah, não tô vendo artistas nesse lugar. Vocês tão chegando ainda? Não. Tu é? Gente, cadê? O jogo tu me prometeu. Eles realmente não chegaram ainda, é isso? Tu... Não, mano. Não tem ninguém aqui. Desse... Dessa organização. Mentiram pra mim. Ou tão em outro lugar. Tem aqui, ó. Isso aqui não é o coisa que eles tão se reunindo? Quando tava tendo debate aqui, tinha um bannerzinho desse também. Que eu acho que provavelmente indica que tem uma organização se reunindo no lote. Mas não tá acontecendo agora. Não é possível que eu fui traído desse jeito. É aqui. Pintura de figuras. Eles deveriam tá aqui. Ó. Pintando, sabe? Não tão. É possível que tenha bugado? É possível sim. Bom, calma aí. Eu vou procurar. Vai que eles estão em outro lugar? Não sei. O clube de debate, por exemplo, não tava no lote. Eles estavam aqui no meio. Mas não, velho. Tipo, tem... Tem o bannerzinho aqui. E tem um bannerzinho aqui. O que significa que eles devem estar dentro dessa área, né? Que é o lote. Mas não tem ninguém aqui desse clube, não. Dessa organização, porque aparece. Tipo, tu, se eu vier conversar contigo, não aparece que tu é membro dessa organização. Fora que, né? Não tem ninguém pintando aqui. Eu posso viajar pra fora do lote. E voltar e ver se conserta. Porque isso é um absurdo. Eu vou usar cheats sem encontrar ninguém mesmo. Mas, né? Era melhor se tivesse alguém. Tá, Rose. Eu tô fazendo uma lição de casa aí. É muito inteligente e profissional. Mas tu vai sair. Pra algum outro lote. Sei lá, vem pra área de convivência de Foxbury, por exemplo. E agora tu tenta ir pra lá de novo. Calma aí. Aqui, vamos ver. Vai ver, não carregou os sims que era pra carregar. Mas era pra eles estarem lá. Vamos ver se agora vai consertar. Alô, artistas. Legal, não tem ninguém. A arte está morta. Gente da robótica estão fazendo um concurso de robôs digitais no pátio de Foxbury. Será que se isso tá lá? Melhor a gente nem ver, porque eles não podem se conhecer ainda. Mas pera, todo mundo saiu. Será que algo tá acontecendo? Não. Quer saber? É isso. Morreu. Clube de artes canceladíssimo. Que pena, acho que eu vou ter que usar o cheat sem conhecer ninguém, porque o jogo tá tentando me matar. Então, tem que usar isso aqui. E aí tem que pôr o nome do sim. E a gente consegue esse código. Aí tem que pôr isso aqui. E aí tem que pôr aqui o código da sim. E eu espero que eu tenha botado certo. Vamos ver. Eee, tá vendo? Rose é agora integrante da Sociedade de Arte. Ela recebeu uma camisinha e tem um pôster da Sociedade de Arte com presente e boas-vindas. Ok. Ela precisa completar uma pintura clássica, uma pintura realista e ganhar um nível em qualquer habilidade artística. Interessante. Sobre o que é o clube aqui. Você sente uma necessidade insaciável de criar? Nós também. Compartiria sua paixão com seus camaradas na Sociedade de Arte. Progreda na organização durante o seu tempo livre fazendo tarefas criativas. Eee. Inclusive aqui, ó. Qualquer habilidade artística inclui música. Interessante. Tá, mas então. Amigo, a gente tá jogando xadrez aqui, mas não. Não. E já que a gente tá aqui mesmo, a gente vai usar os cavaletes deles. Eles não usaram o problema deles. Como é que é? É pintura clássica. Vamos pintar uma pintura clássica, então. Vai ser grande ainda. Temos tempo livre hoje. A Rose realmente decidiu pegar a bicicleta pra ir... Pra descer as escadas. Rose, tu é burra? Eu juro que você ia descer pra cá e pegar a bicicleta de novo. Ela bugou. Ah, tá. Uh-huh. Legal. Bacana. Caminha pra cá, sabe? Usa as pernas. Tá. Uma pessoa veio pra cá usar o notebook. Tá. Faz aí o que tu quiser. A gente vai pintar a pintura clássica grande. Não somos humildes, não. Se eu não me engano, não dá pra nadar nessa água aqui? Dá, né? É. Eu acho que dá. Pera, não dá. Achei que dá pra caminhar aqui, mano. Ah, é a ponte. Dá pra clicar embaixo da ponte. Tá. Entendi. Mas não dá mesmo pra andar nessa água. É, não dá. Achei que dava. Nessa aqui dá. Mas aí é muito longe, sabe? Preguiça. Mano, esse cara aqui... Veio tocar a música pra água. Sei lá, mano. A vista pelo menos é bonita. O cara veio aqui pra se inspirar, sabe? Talvez porque ninguém ouve. Sei lá, vai ver ele tocar mal. E ele não quer que ninguém escute pra ele não ser julgado. Mas, nossa, a gente volta e a Rose tá como? Pintando a próxima obra de arte aqui. Lembrada por milênios. As tarefas, tá? Da sociedade de arte são milhões de vezes mais fáceis do que as do clube da arte robótica. Só dizendo. Só o fato de não gastar um milhão de simulons pra cumprir a tarefa já deixa bem melhor. Agora, pintura realista. Grande também. A gente tá muito bem de necessidade aqui hoje. Motivados. Inspirados. Ela tá bem inspirada. E ela vai estar inspirada pra sempre. Porque sempre que ela termina uma tela, ela fica mais inspirada ainda. E dá pra ver aqui. Tá ficando realista mesmo, né? Pera, cancelou. Ah! Minha pintura! Desgraça! Pera, ela tá pintando no vento. Legal. Mano, sumiu o negócio e a pintura foi junto? Não acredito. Legal. Legal. A galera do Espírito de Brinta Chester está fazendo essa celebração na criatividade no Pacho agora mesmo. A gente não é daqui, não. Foi mal. Bota tua tela. Tipo assim, a gente acabou de perder uma pintura. Tá? Isso é bem triste. Mas sabe, tudo bem. Pelo menos nosso cavalete ainda existe. Bota ele aí. A gente vai ter que pintar de novo. Pera. Não, assim não. Bota, sei lá, virado pra água talvez. Que aí, sei lá. A gente faz algo bonito. Na verdade não vai ter nenhuma diferença. Ela não vai pintar por referência aqui. É, só bota aí mesmo. Tá bom. Qual que precisava fazer agora? Realista. Esse cavalete não vai sumir. Tá tudo bem. E ela pintou a mesma. Criatividade aqui. E olha que ela tá... Pior que ela tá inspirada. Ela vai acabar subindo a habilidade de pintura mesmo. Que já vai cumprir os dois objetivos ali da organização em uma só. Inclusive tá... Nossa, muito realista. Idêntico. Praticamente um espelho. Tá. Nível 6 na habilidade de pintura. E como é que tá aí? Vamos lá, Rose. Depois que ela terminar essa daqui ela pode até comer, ó. A liberdade. Por ter terminado as tarefas do dia. Essa daí... A gente vai vender porque... É muito bonito a gente ficar olhando pra ela, né gente? Ficou perfeito. Vende, por favor. Isso, vendeu. E terminou. Pera aí, ela não... Ela não subiu nada ao nível dela. O que o jogo quer dizer com isso? Ela cumpriu todas. Bugou, tá? Não... Só não tá mostrando, mas a barrinha avançou sim. Eu sei que sim. Bom, ela pode comer. Tá aberto aqui, tá. Pedir comida. Tortelinho com lagosta tu pode. Porque tu vende as tuas pinturas pra ganhar dinheiro. Tem quanto dinheiro tu precisar. O Cisco não tem esse luxo não, mas tu tem. Se bem que ele poderia vender os robôs dele. Né? Por mais... Porque ele pode vender por mais dinheiro do que ele gasta fazendo. Que é inteligente. Só que eles são úteis, então eu não quero vender. Suas pinturas não são úteis. Vou decorar o quarto? Não. O que tá acontecendo aqui, velho? Começou uma reunião. Surgiu umas pessoas... As pessoas somente andam aqui embaixo mesmo. Tá bom. O clube de pintura que é bom não quis se reunir ali, né? Eu queria que tivesse como saber quem faz parte da sociedade de arte. Tipo, os membros. Mas só pode interagir com eles nos encontros. Se eles vierem, né? Que não aconteceu. Tá, não tem muito mais o que fazer. Ela pode ir no banheiro, então. E aí ela já vai poder voltar. Meu Deus, eu vim aqui fazer teste de gravidez. Quase tive um troço. É que ela fez oba-oba lá com o Henrique, né? Mas aparece sempre. Não é indicação que ela tá grávida. Nossa, meu coração aqui. Tá bom, Rose. Tá ótima. Conseguiu. Agora tu pode voltar pra casa. Tu fez o que era pra fazer aqui. Mesmo que o resto da organização não tenha cooperado. Claro, se tu parar de conversar com esse cara... Se bem que... Ela tá querendo usar uma cantada ousada em alguém. No momento que esse cara entrou no banheiro. Eu não tô planejando que ela fique só com o Henrique, assim. Porque a gente sabe que não vai acabar muito bem. Já que ela insiste... A gente pode tentar e ver o que que dá. Né? Inclusive, eu acabei de perceber que tá com a decoração do Gelo do Amor esse Lodge aqui ainda. Quer dizer, ele vai embora. Tu vai embora mesmo? Ele foi... É, não deu. Só ficou na vontade a Rose mesmo. Tá, então tu vai pra casa também. O cara... Por algum motivo o Lodge esvazia ao mesmo tempo. Todos os sims saem exatamente no mesmo momento. Não é a primeira vez que isso aconteceu aqui. Um pouco bizarro, mas ok. Tá bom, o que que a gente faz agora, hein? Rose, tu vai dormir? Tá meio cedo. Pode fazer a lição de casa, talvez. De fotografia. Pelo menos ajuda a subir mais a habilidade. E tu vai conseguir... Ó, ela foi pro quarto do Henrique. O Henrique vai pro quarto dela, né? Bom, hein? Tão se evitando agora, por acaso? Eu não acho que ela vai conseguir subir a habilidade de fotografia pra prova, pra ser bem sincero. Mas sei lá. Vai que... Né? Ajuda. Nunca mais quero que tu corra o risco de repetir a matéria, tá me entendendo? Vai estudar sim. Ah, inclusive ela tem o pôster agora. Ela pode colar na parede. Que agonia, não dá pra pôr centralizado aqui. Bota aqui, pelo menos, tá em cima da cama. Ela pode tirar umas fotos, sei lá, de alguém. Pra ver se sobe um pouco mais a habilidade. Porque tá meio cedo. Normalmente, eles... Os lindos vão dormir umas duas da manhã. Não é nem onze ainda. Quem aí quer ser modelo? Tu. Parabéns, selecionado. Não consegue. Rose, se levanta. É o primeiro passo. Aê, conseguiu. Tá vendo? Se levantar, tudo dá certo. A parede ali é pra dar um... Um... É um estilo, sabe? Que emoção aqui a gente tá sentindo hoje. Olha, eu achei esse colete atravessando a camisa muito estiloso. Então, moda. Por favor, uma pose assim, de moda. Achei conceitual isso aqui. Achei ainda mais conceitual, assim, ó. Com filtro. Bem dramático. Gostei, obrigado. Quando subiu, eu abri... Eu tinha que ter visto quanto tinha antes, né? Calma aí. 57% concluído. Vamos tirar foto de... Mais alguém. Tá todo mundo dormindo nessa merda. Quer ser meu modelo de novo? Vai ser meu modelo de novo. Tá aqui mesmo. Vamos testar uma pose... Relaxada. Porra, relaxadíssimo, hein? Vai ser essa mesmo. Meu Deus, ele tem 80 anel na mão. Eu não tinha nem visto. Tá lindo. É um estilo muito conceitual. Ela tava com 57, eu acho, né? Calma, quanto é que tá agora? A gente vai ver quanto é que vale a pena. 65%. Olha, pior que vale a pena. Se eu tirar mais umas fotos... Ela sobe quase 10% cada vez. Olha, talvez dê pra ela conseguir subir mais um nível da habilidade antes da prova. Selfie conta. Experimentos aqui. Se a self contar, a gente não precisa de um modelo, pelo menos. Não sei. A gente vai testar. Tiramos aqui muitas fotos. Depois a gente vai botar tudo no lixo, no caso, né? Mas... Tudo bem. É. Tá bom. Tá funcionando. Vamos ser criativos, pelo menos. Vamos tirar umas fotos, tipo... Isso. Essa coisa redonda. Achei conceitual. Vai lá, Rose. Tira foto. Que aí ela pode mover livremente a câmera. Muito perto. Cadê a opção de tirar o zoom, hein? Não dá. Vem pro, tipo, o fundo da sala. Tá cortando um pedaço? Tá. Mas a gente vai dizer que é parte do conceito. Aqui, ó. Aqui é a correção de cor ao vivo. Tá meio amarelado? Não tá mais. Impressionante. Tira umas assim. Aqui eu achei conceitual, olha. Não vou mentir. Parece uns colega meu na aula de fotografia. Que tirava umas fotos de qualquer coisa e dizia... Não, não. É totalmente intencional. Não é porque eu não sabia do que tirar foto. Eu só apontei a câmera pra qualquer coisa e tirei. E disse que fazia parte, assim, do ensaio. É isso que a Rose tá fazendo. Tirando umas fotos que eu quero e dizendo... Ah, não. Mas é que é um conceito muito profundo. Se você não gostou, você não entendeu. Vamos tirar uma foto da lixeira. Acho conceito também. Tirar foto. Vamos lá. Que lindo. Essa foto, na verdade, descreve a solidão, né? Todos nós nos sentimos sozinhos e começa a lixeira. Eu gosto como o filtro de subsaturar. É literalmente a correção de cor porque tira o amarelado. Ficou perfeito. Agora... Pera aí. Vamos fazer uma meio cagada. Isso, mais amarelo. Gostei. Cépia. Clássico. Antigo. Como é que tá essa habilidade? Meu Deus. 87% mais duas fotos. Podem invadir um quarto e tirar foto de alguém dormindo? Vamos. Corre aqui. Corre aqui. Tira foto. Jogo. Tira foto disso. No caso, a gente vai tirar foto do Henrique dormindo. Tamo longe. O Z também ficou meio triste. É parte do conceito. Isso aqui a gente vai deixar dramática. Porque parece um fio de terror. A gente tá espiando ele dormindo. Perce branco também. Deixa assim mais fria. Porque é um pouco bizarro. É pra ter medo. Sei lá. A gente pode vir aqui tirar foto do nosso... Do nosso... Cartaz. Tira foto. Vai. Rose. Vai. Isso. Pera. Onde? Cadê? Aqui. Aqui. Já vai perder nota por composição. Tá bom. Porque tá parecendo a prateleira aqui. Acabando totalmente com o visual. Mas a Rose não liga. Vamos super saturar. Artístico. Agora preto e branco. Entendeu um contraste. Assim. Muita cor. Nenhuma cor. Gosto como tem vinheta branca. Só que é inútil. Porque a vinheta fica fora da foto. É bem impressionante. Tem a preta também. Ah não. Pera. Essa aqui realmente escurece. Ah tá. Inútil. Aqui ó. A gente inverte as cores porque é conceito. Fazem isso em Paris o tempo todo. O que aconteceu? Bugou a animaçãozinha mostrando a habilidade. Tá. Mas ela subiu. Fotografia 4. Praticamente não é uma habilidade. Pode dormir agora. Gente. Enchi teu saco bastante tirando foto aleatória pela casa. Agora tá um bom momento pra dormir. Tá. Uma da manhã. Uma da manhã tá bom. Quantas fotos a Rose tem no inventário mesmo? 40. Todas pro lixo. Pô. Dá pra tirar. Meu Deus. É 100 simulons. Cada grupo de fotos que ela tem. Incrível. Não foi valorizado o seu trabalho. Mas quer saber? É isso então. O episódio a gente foi lá. A organização não tava lá. Mas a gente entrou magicamente. Cumprimos todos os objetivos. E ainda não funcionou. Não sei. Porque o jogo não quer que isso aconteça. Mas ele não tem escolha. E a Rose subiu uma bocabilidade dela pra prova final. Fotografia não é mais um problema. Pode ir pra prova sem medo. Então é isso. Finalizamos mais um episódio hoje. Semana que vem é o fim do semestre. Parabéns. Menos sofrimento pros meus sims. Ou melhor, mais. Porque vai começar um semestre novo. Mas tá um semestre mais perto do fim. Isso que importa. Isso é o que motiva eles. Mas tá bom então. Por esse episódio é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês antes nos próximos vídeos. E tchau.